Você já usou algum serviço público como CRAS ou CREAS? Se não usou, saiba que você deixou de usufruir aí de um pedaço da assistência social, pois hoje é o dia desse serviço, né, que é essencial para a saúde e o bem-estar de grande parte da população. E se você não sabe quais são os serviços que estão nessa pasta e quais são os direitos, né, quem pode usá-los, em que momento, eu converso agora com a Elisiane Sanches, que é a secretária de assistência social aqui da cidade. Bem-vinda mais uma vez ao ver mais, Elisiane. Obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui. Pois é, hoje é uma data muito especial para vocês, né? Exatamente, é um momento muito de reflexão, é um momento em que nos faz comemorar e, ao mesmo tempo, nos motivar a continuar defendendo cada vez mais essa política pública de direito, né? Então, ela é novinha, assistência... Tem menos de 30 anos, né? Tem menos de 28 anos, né? Então, considerando a lei orgânica de assistência social, que foi a que deu um norte de qualidade, um norte de direito ao cidadão. Então, na verdade, assistência como um todo, uma vida inteira é realizada, mas de uma forma, de repente, não técnica, não formal e não de direito. Por isso que é importante a gente entender o que ela é. Política de assistência social, ela é uma política de direito de quem dela precisar. Então, é uma política pública que todos os municípios, o Estado, a União, precisa fortalecer. Ela está sendo construída há anos e ela vem numa ótica de empenho da sociedade civil, das entidades sociais, dos profissionais da assistência social e justamente para garantir que ela seja um direito e não algo esporádico, voluntário, de caridade, de favor. É verdade. Quais são os serviços que entram dentro de... Aqui, vamos falar aqui em Chapecó, né? Quais são os serviços que entram dentro dessa pasta da assistência social? Bem, na Secretaria Municipal de Assistência Social, nós temos, então, a obrigação de desenvolver a política de assistência social. Então, nós temos a porta de entrada, que é o CRAS, o CREAS para as famílias vítimas de violência, mas, paralelo a isso, nós temos os serviços de convivência para crianças e adolescentes, nós temos o sistema de abrigo para idosos, para crianças, para adolescentes, a casa para as mulheres vítimas de violência, a casa de passagem para as pessoas em situação de rua. Gente, é muita coisa! É uma gama de serviços para que a gente possa garantir, desde a criança até o idoso, num enfoque muito forte da família, a essa possibilidade de sustentáculo, numa visão de emancipação, num auxílio eventual, quando necessário, mas também em forma de qualificação profissional, indicativo para a sua autonomia através de empregos. Então, assim, a assistência social, ela não só repassa serviços eventuais, não só repassa auxílio eventual, que é cesta básica, muito pelo contrário. Tem um atendimento voltado para a compreensão do que é aquela família, para quebrar o ciclo da pobreza, da violência, da negatividade, do sofrimento. O que se quer é justamente aquele olhar de direito, mas de dar a oportunidade que as pessoas precisam de ter uma vida cada vez melhor. Então, o nosso intuito é justamente isso, os profissionais da assistência social, que são em torno de 400 servidores... Era isso que eu ia te perguntar, quem são as pessoas? São psicólogos, são assistentes sociais? São assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, monitores, monitores social, cuidadores. São profissionais que passam pelo concurso, a sua grande maioria são efetivos da Prefeitura Municipal, através da SEASC, e que tem todo um acompanhamento para garantir que o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, seja efetivado na prática. O que é o SUAS? O SUAS é um sistema que deu qualidade no serviço. Hoje, para você estar dentro dos conformes, dentro daquilo que é previsto em lei, porque LUAS é uma lei, a gente precisa ter todos esses arsenais, assim, de instrumentais de atenção às famílias. E como é que essas famílias chegam lá? Ela chega, bate na porta, alguém indica, como é que funciona para quem está precisando? A porta de entrada é o CRAS. Nós temos sete CRAS em Chapecó. Então, perto da casa de cada uma das pessoas, existe um CRAS. Ali é a porta de entrada. Você, eventualmente, está necessitando de algo no que tange alimentação, a questão de moradia, da imigração. Hoje, nós temos o Centro de Atendimento à Imigrante. Então, assim, é ali que você vai procurar o que você está precisando para a sua família. Seja a questão da criança e do adolescente, que no contraturno escolar está ficando sozinho em casa, fica em risco. Nós temos o Serviço de Convivência, que é justamente para dar esse suporte. É de uma idade de 6 a 15 anos. Nós temos parcerias com as entidades sociais. A gente trabalha muito na rede de proteção social, onde todas as forças vivas olham com muito carinho, com muita competência para as famílias, para as pessoas. Então, é uma política encantadora. Nós precisamos avançar cada vez mais. Felizmente, nós temos uma administração, um prefeito, o João Rodrigues, que ele é muito voltado, muito sensível a esse lado. E é com isso que a gente tem, por exemplo, um orçamento três vezes maior do que o anterior. Olha que incrível. Para os próximos anos. Então, assim, esse investimento é algo que a gente precisa cada vez mais trabalhar. Sim. Porque não existe um valor, uma porcentagem do orçamento destinado exclusivamente para assistência social. Então, depende da vontade pública. Eu entendi. Então, é uma política de assistência que está à disposição de quem dela precisar. Nós temos hoje um atendimento, só para vocês terem uma ideia, olha aqui, eu estou colando aqui. Atendimento particularizado só esse ano foram 52.793. Que ótimo. Então, assim, é um atendimento muito amplo, é um trabalho que está à disposição de quem precisar. Nos procure, o telefone é o 3319-1200, na gestão da SEASC, ou então no CRAS, que é a porta de entrada. Obrigada, fico muito feliz em te receber nesse dia tão importante. É bem isso, precisou, gente. Não tem vergonha, não tem nada. Bate no CRAS ou liga para o pessoal e liga. A gente te agradece. Obrigada. Obrigada, parabéns pelo dia. Obrigada pela oportunidade. Obrigada.